Em Rio do Oeste, os animais de estimação serão cadastrados através de um aplicativo que vai permitir o monitoramento de todos eles. A iniciativa busca combater casos de maus tratos e facilitar o acesso a serviços de castração. Quem tem animal de estimação em Rio do Oeste, seja ele cachorro, gato ou qualquer outro, vai poder cadastrá-lo no aplicativo PetZap, que está em fase de implementação. A ferramenta vai permitir que seja feito um censo, um levantamento de toda a população animal no município e, através do aplicativo, será possível monitorar cada animal. E a gente vai poder dizer assim, olha, tantos já estão castrados, se tem mais machos, fêmeas, a condição de saúde deles, são vacinados, quais as principais doenças que acometem cada um. Nós teremos o portal de denúncia, terá o portal de microchipagem. A gente vai conseguir fazer um mapeamento de toda a população canina e felina do município, conseguir um controle populacional mais eficaz. A gente já tem projetos de castração no município há alguns anos, bem eficiente, funciona todo mês. Ontem, na escola Mário Nardelli, agentes comunitários de saúde passaram por uma capacitação para usarem o PetZap. E toda a população do município vai poder baixar o aplicativo para cadastrar os animais. Nós, hoje, nos deparamos com uma situação de que a gente não tem nada palpável. Dizendo o quanto que a gente já fez, onde estão esses animais que já foram castrados, qual é a condição do nosso município relacionado à saúde e bem-estar. E esse aplicativo, esse sistema de informação, ele veio justamente para isso. Para que a gente possa fazer um planejamento estratégico das próximas ações na questão de saúde e bem-estar animal. A gente vai ter o cadastro do animal, junto com o cadastro do animal, o seu tutor. Então, se a gente encontrar algum animal na rua, que esteja em condições de maus tratos, ou magro, ou o que aconteceu com esse animal, a gente vai poder localizar, através da microchipagem, o tutor, pesquisar o que está acontecendo. Por que esse animal está nessa condição? A microchipagem dos animais, parte fundamental desse processo, será implementada daqui a alguns meses. Um microchip que não precisa nem de leitor, que qualquer pessoa com seu celular, baixando esse aplicativo, vai conseguir identificar o animal que está na rua, saber quem é o dono desse animal, quem é o tutor desse animal. Então, é algo realmente inovador e que vem agregar na saúde do animal.